Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza! No vídeo de hoje eu vou fazer mais um termômetro que é aquele quadro onde eu pego um produto, separo algumas categorias e dou algumas notas e no final aí a gente tem uma média pra esse produto. Hoje eu separei o Pinga da Lola Cosmetics. O Pinga é um óleo pra cabelo, ele é um óleo multifuncional. Aqui tá dizendo que você pode usar na máscara, no creme, aplicar na mão mesmo como um finalizador. Então é um óleozinho, mais ou menos com a proposta do Moroccan Oil, esses óleos multifuncionais que você pode botar até na tintura de cabelo pra você pintar o cabelo. Pode passar na máscara pra dar aquela turbinada, misturar no condicionador. Ele tem diversas funções. E eu testei ele, eu ganhei esse produto no passado, usei bastante, ele é muito legal. Então eu vou falar um pouquinho sobre as categorias. A primeira categoria é a embalagem e apresentação. E a embalagem dele é esse frasquinho assim de plástico com um conta-gotas. Eu acho bem legal, as embalagens da Lola sempre tem umas frases divertidas e são coloridas e sempre tem umas piadinhas assim. Então eu acho bem legal, assim, ela chama atenção na prateleira quando você entra numa farmácia. A única coisa que eu não gostei nessa embalagem, na verdade a culpa esse não é nem da embalagem, mas sim da textura do produto. Por ser um produto muito viscoso, o conta-gotas acaba que não funcionou muito bem. Eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês, vou aproximar um pouco a câmera. Deu pra ver que quando eu tiro o conta-gotas da embalagem, o líquido, o óleo, ele começa a escorrer pelo conta-gotas. Então acaba fazendo um pouco de lambança. Eu me sujei, escorreu pelo frasco a primeira vez que eu usei. Porque eu tô acostumado com outros produtos de conta-gotas que você tira da embalagem e não escorre. Então você aperta ali e pinga na sua mão a quantidade que você quer. E esse, como você tira e o óleo vai escorrendo por ele, você não consegue dosar muito bem. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, por esse motivo, eu dei nota 4 pra apresentação, porque o conta-gotas não funcionou muito bem com essa textura de produto. O próximo tópico é textura e aplicação. Esse tópico é... Como eu falei da textura no primeiro tópico e tirei um ponto por causa disso, mas no segundo tópico eu não vou tirar um ponto de textura, porque eu acho a textura dele ótima. Ele é um óleozinho bem viscoso, você aplica um pouquinho na palma da mão, espalha bem, passa no cabelo e ele é rapidamente absorvido, porque ele não tem parafina, não tem parabenos, não tem óleo mineral. Então, ele é um óleo mais puro, então o seu cabelo absorve bem rapidinho, deixa um brilho bonito. Ele tem um cheiro incrível. Esse daqui que eu tô testando é de açaí e pracaxi. Eu não sei o que é pracaxi, gente, mas ele é muito cheiroso. Tem outras fragrâncias também. Eu não testei nenhuma delas, só essa, mas o cheiro é incrível. Deixa o cabelo super perfumado. E o resultado é bem legal, ele não pesa. Então, para o tópico textura e aplicação, eu dei nota 5. É uma textura ok, ela é a mesma textura de vários outros óleos para cabelo. A aplicação é simples, você passa na palma da mão estrega e aplicou no cabelo todo e acabou. Então, não tem ponto nenhum para tirar nota 5. O próximo tópico é o resultado. E eu já dei spoiler desse tópico no tópico anterior, porque eu falei que absorve super rápido, deixa o cabelo super cheiroso, dá um brilho bonito, ele facilita na hora de você secar o cabelo. É um ótimo finalizador também. Então, achei excelente nesse tópico. Eu dou nota 5 também, não tive nenhum problema. Achei o resultado dele maravilhoso no cabelo. E para finalizar, o último tópico é o preço. E o preço dele é extremamente acessível. Eu vi esse produto de R$25 a R$30,00 em 55ml, que é uma quantidade ótima, porque você usa algumas gotas só na palma da mão, a não ser que você tenha muito cabelo, um cabelo muito grande. Ele vai render bastante. Eu estou usando o meu há mais ou menos seis meses, ele não chegou nem na metade ainda. Então, é um produto que rende muito, com um preço super acessível. Nota 5 para a questão do preço. A média final do Pinga da Lola Cosmetics ficou 4,75. É uma nota bem alta. Realmente, esse produto é maravilhoso. Ele só perdeu ali um montinho por causa do aplicador, que na minha opinião não funcionou muito bem, por causa da textura do produto. Mas, é um excelente finalizador. É um óleozinho para turbinar a máscara. Produtinho multifuncional para você carregar na bolsa e dar uma hidratada na ponta do cabelo, sempre que você precisar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar o produto. E, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.